The Batman acaba de estrear e já se tornou um grande acerto e sucesso da Warner. O novo filme do Batman reapresenta um novo herói com um novo rosto. Nesse novo longa, Robert Pattinson dá vida a Bruce Wayne e ao morcegão. Uma atuação profunda, perturbada, sombria e sem dúvidas incrível. Houve sim momentos em que duvidamos da escolha do estúdio justamente por ter em mente Crepúsculo. Mas Robert entrega uma atuação verdadeira e incrível. Mas não só ele. O Dano entrega um charado serial killer, muito mais realista, com charadas densas e trabalhadas, com códigos e criptografias. Jeffrey Wright como comissário Gordon, que ainda não é comissário, mas spoilers, tamo aí. Com Zoe Kravitz como Selena Kyle, trazendo finalmente um sentido para o personagem ter uma relação com gatos. Ela os resgata da rua porque foram abandonados, assim como é. Colin Farrell, que tá irreconhecível como pinguim com tanta maquiagem, mas também com uma atuação ótima. Com seus momentos cômicos, mas ainda assim com o papel de um mafioso realista e que te passa medo. Andy Serkins como Alfred, num tom muito mais paternal quando se trata de Bruce, que auxilia na solução de mistérios. E claro, daremos os devidos créditos à direção de Matt Reeves, com um enredo denso, profundo, pesado, perturbado e maravilhoso. Uma trilha sonora incrível. Enfim, eu fico muito feliz em dizer que esse é mais um acerto da The Sixth. Finalmente tá se encontrando. Esse novo Batman, junto com a trilogia do Nolan, são minhas apresentações favoritas do Cavaleiro da Estrela. Mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma das próximas novidades. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho